Kirishima está em uma reunião de família, e lá parece que tem alguém procurando confusão. E o chefe de Yanagi diz que ele teve sorte de sair ileso, depois de provocar Kirishima. E Kirishima, na volta para casa, parece ter encontrado um antigo amigo, mas bem alegre. Enquanto isso, Ia Eka está preparando um bolo para Kirishima. E Yanagi continua causando problemas, só que dessa vez no território da família de Kirishima. Então, de surpresa, Kirishima chega no restaurante, para pegar Yanagi. E ele já chega atacando o terror. Kirishima pega pesado com ele. E parece que Yanagi não vai querer voltar a causar problemas. Chegando em casa, Kirishima recebe o bolo de presente de Ia Eka. E aí, Ia Eka, cheio de carinho para com ele, decide guardar o segredo dele, que ele gosta de chocolate. É, os dois juntos, parecem realmente iluminar o ambiente ao redor. E aí, você quer fazer um bolo de presente de Ia Eka?